Baralhas está de saída do Inter, contratação que acabou não dando certo, seis meses depois de pagar 5 milhões de reais para tirá-lo do Atlético Goianiense, a direção está emprestando o Baralhas para o Atlético Goianiense. Eu ainda não descobri se eles vão pagar 100% do salário, que eu até acho improvável, porque o Inter deu um aumento salarial para ele vir para cá, ou se vão fazer algum tipo de composição, metade aqui, metade lá. O fato é que com a chegada do Bruno Henrique, o Baralhas está saindo emprestado até dezembro, é para o Atlético Goianiense. Ele e o Alemão nem treinaram neste final de semana. Bruno Henrique é um cara de salário alto, ele ganhava 700 mil lá no mundo árabe, me disseram que não vai ser esse salário todo, vai ser um pouco menos, mas assim, um pouco menos, leia-se 500 mil mensais, tá? É um jogador que vem com moral para o estádio Pereira Rio. Então assim, pega o salário do Baralhas, pega o salário do Alemão, e tu mais ou menos compõe a chegada deste jogador.